Olá amigos, vou compartilhar com vocês agora novos gráficos para o GTA Trilogy mais especificamente para o GTA Vice City já compartilhei do GTA 3, no vídeo anterior a este aqui no meu canal então agora eu vou trazer para vocês o Vice City a instalação é fácil, você vai abrir aqui, vai ter os comandos aqui insert, ativa e desativa, tecla home vai abrir um menu para fazer configurações, se você manjar já de mexer, você mexe, se não, deixa quieto e a tecla end para carregar as configurações, reshade versão 4.9.1 que eu estou utilizando e aí, vai vir aqui a pastinha aqui, Vice City, então você vai colocar conforme estiver aqui no seu jogo copia os 4 arquivos e cola junto aqui com o seu ícone de inicialização olha aqui ó, já tatei aqui ó, pá, tá aqui ó, aqui, tem um aqui que não era para estar aqui que eu esqueci de tirar, que era um outro que eu já compartilhei em um vídeo aqui, tá então ó, é só esses arquivos aqui que vai funcionar, beleza então, eu vou demonstrar para vocês aqui quando você iniciar o jogo, automaticamente os gráficos já vão estar ativados então, você pode achar estranho o menu devido aos gráficos que estão ativados, tá mas é somente o menu, é estranho você pode apertar a tecla insert para desativar desativei agora aperta insert de novo, ele ativa, tá então ó tecla home aparece o menu você ativa e desativa, tá se você deixar desativado e fechar o menu, ele vai salvar automaticamente tome cuidado, tá mas apesar que você já fez o download e as configurações, você já tem um backup se você manjar editar, tá você edita aí, ó tem tudo isso aí para você poder ficar adicionando e fuçando aí, tá se você souber, se não, deixa quieto e a tecla end para carregar os efeitos se for necessário, tá insert como eu já disse, ó, desativa e ativa aqui ó, opções, gráfico, vou demonstrar tudo no ultra e o brilho, ó, eu vou demonstrar aqui, tá mas eu vou fazer outras configurações para vocês verem como fica, tá mas eu, como eu disse, eu coloco aqui mais ou menos para mim, tá caso alguém perguntar como é que eu deixei assim, né já sabe as configurações aí você vai ver no seu monitor, na tela ou PC como é que está o nível do brilho e do contraste e das cores da sua tela não é do jogo, é na tela do seu computador onde você altera com o controle remoto, tá a televisão ou monitor aí do seu notebook não sei nem se o notebook está rodando isso mas vocês testem aí, tá olha só o interior, vou desativar cadê, apertei errado aqui, peraí aí, assim é desativado originalmente tá e aqui ativado, ó fica bem mais claro aqui o lustre, a iluminação, tudo, tá lembrando que o brilho e o contraste são vocês que vão ajustar conforme a gosto de vocês então aqui é o lado de fora, tá vendo então aqui já é o jogo, ó bem bonito tudo irá ficar mais nítido vou desativá-lo olha, aqui é o desativado embaçado original e ativado mais nítido, tá procurei não deixar as cores muito vivas para não ficar estourado estranho tá o bloom no céu, você enxerga tudo direitinho nada muito estourado as cores, tá todos os efeitos vai ficar aí bonitinho ele vai interagir com o clima, né olha só então vai ficar muito mais bonito aí para vocês você vai ver o jogo com muito mais nitidez as cores estão um pouquinho mais vivas do que o normal, ó desativado e ativada, né não deixar muito nada muito estourado né olha só então aqui, ó com pinções você vai ajustar conforme a seu gosto conforme o seu monitor vou aumentar o brilho no máximo, né que ele vai dar uma clareada em tudo, né mas as cores vão ficar mais suaves vai ficar muito branco muito claro o brilho tá se eu diminuir o brilho totalmente ele já tira todo aquele bloom, né fica só um tom mais escurinho, tá é diferente as tonalidades do GTA 3 do GTA Sananda e do Vice City, tá fica mais escurinho, tá o contraste é a mesma coisa eu vou só que ele funciona ao contrário, né o brilho quando eu diminuo ele escurece quando eu aumento ele clareia o contraste é o contrário quando eu diminuo ele dá uma leve clareada no preto e nas cores, tá ele força demais as cores e quando eu aumento o contraste ele escurece de tão forte que fica o preto escurece tudo, ó deixa eu mostrar pra vocês olha aí só que ele força demais até a iluminação do carro você vê que fica muito branco iluminação do céu, né então você vai ter que equilibrar as coisas aí no seu PC tá vou aumentar o brilho só pra vocês verem como que é os dois no máximo olha aí o brilho no máximo, né as cores da vegetação e o modo padrão original como ele vem de fábrica aqui o GTA quando você instala pela primeira vez se você nunca mexeu nisso aqui ó um brilho e contraste ele vai iniciar assim o jogo ó vai vir assim vou desativar ó desativei olha aí o GTA vai se sentir original desativado os gráficos certo aperta o insert para ativar ó mais nitidez você enxerga melhor e ainda coloquei o efeito de embaçado no horizonte tá que você pode desativar você vai poder forçar aqui no doff, né ó tá vendo ele deixa mais nítidos os prédios, né só que eu adicionei o focal aqui doff para poder embaçar e disfarçar mais, né só que aqui eu já estou utilizando o fix fog né o fog fix neblina no horizonte compartilhado pelo site da Mixmods que eu já postei o vídeo tá então aqui é o modo original e o modo que eu estava utilizando né que eu recomendaria dependendo aí do seu monitor é aqui ó mais ou menos por aqui ó para poder enxergar o cenário a cor não ficar tudo as cores muito forte estourada né então tentei deixar a melhor configuração possível nada muito forçado estourado né deixar o mais suavezinho você vai configurar conforme as configurações do monitor de vocês caramba ó as cores aqui do vice city estão até melhores do que as cores do gta san andres né você consegue ver o tom azul claro dos veículos no gta san você não consegue nem definir você só consegue definir a cor dos veículos quando você entra lá no pen spray lá para pintar o veículo lá no gta san andres nas garagens para pintar o veículo aí lá como parece que desativa os efeitos gráficos você consegue ver a cor real do veículo né você vai colocar um vermelho o veículo realmente fica vermelhão quando você sai para fora da garagem o vermelho se torna rosa escuro rosa feio não fica vermelhão está tudo zoado os gráficos do gta san andres quem não testou testa para vocês verem aqui você vê que está bonito os gráficos vou desativar mais uma vez para vocês verem que fica meio embaçadinho olha aí vou ativar olha só dá um capricho a mais nas cores eu tenho um save aqui a noite lembrando se você deixar nessas configurações que você quer bem mais claras provavelmente a noite vai ficar também claro porque o jogo já tem uns gráficos aqui uma espécie de nb séries e eu não sei eu vou remover então eu fiz aqui uma configuração para você utilizar por cima desses gráficos aqui até encontrar uma solução para melhorar os gráficos daqui vocês podem estar utilizando isso aqui tá meia-noite você consegue enxergar de boa tá se você está achando muito claro aí você vai lá no brilho do jogo e testa tenta diminuir ó para a noite ficar bonitona igual do jeito que você gosta aí beleza só que o dia vai ficar estranho também vai ficar escurão por causa dos gráficos que já vem originalmente aqui nesse nesse jogo né que estão péssimos mal configurado olha aí ou aumenta aqui o contraste pra ver eu acho que o contraste já fica muito meia-noite aqui onde tem os led as cores ficam muito bonitas né só no carro escuro que aparenta melhor o carro branco não destaca tanto a iluminação do reflexo da luz olha aí como fica bonito né beleza então galera vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês testarem aí e eu não vejo problema nenhum em jogar assim nessas configurações aqui à noite vou desativar o NBC olha aí quase que não tem diferença aqui está desativado isso aqui é o jogo original à noite uma hora da manhã vou ativar fica tudo mais nítido repare que até o led de neon eu deixei um pouquinho mais forte né pra destacar a iluminação e a cor do led fica tudo mais bonito refletindo no carro bem bonito tá pode testar aí no PC de vocês aí tá como é reshade eu creio que não tem essa de PC fraco e PC forte configurações né de por arquivo diferente de NBC mas vocês testem não tem opção de colocar é configurar em leves de configuração se é alta ou baixa aqui no reshade é ativar e desativar arquivos tá não tem como ativar ou aumentar o nível de de desempenho né dos gráficos somente no próprio GTA San Andreas né que você coloca no ultra olha fica bonito olha a configuração original desse veículo olha a altura é jipe um jipe conversível mano olha a altura das rodas que zoada olha aí olha como fica bonito né e o efeito de embaçado você vê o prédio embaçado tá pra dar uma disfarçada já caso você não tenha um fog fix isso aqui vai dar uma leve embaçadinha pra você não ficar destacando lá a nitidez dos prédios tudo em arquivo Lord na distância do horizonte a camiseta dele também balança quando tá dentro do veículo é o vento né olha o led como fica bonitão e aqui a grama bonita também olha aí fica bonito olha a nitidez do veículo olha como fica bem nítido né vou desativar aqui aqui tá desativado e ativado tá bem equilibradinho tá lembrando as configurações do GTA San Andreas e do GTA 3 são diferentes da device city tá o engine aqui o cenário é tudo diferente cada um tem sua própria configuração tá então esse aqui eu configurei próprio aqui pra vice city aqui pra equilibrar essa iluminação e cores aqui do cenário né beleza então galera deixa eu ver se esse aqui tá de dia mesmo esse aqui é o que tá de noite e aqui de dia ó interior bonitão agora você consegue enxergar os interior você enxerga com muito mais nitidez vou desativar olha o mármore detalhes do mármore certo vou ativar olha só como você enxerga bem melhor agora os riscos dos detalhes do mármore certo então tudo bem mais nítido quadro aqui ó vamos fazer uma comparação nesse quadro bonito aqui ó não dá pra mudar a câmera desativado vai enxergar perto aí qual mais perto e desativado e ativado até a nitidez do quadro você vê a diferença né os detalhes aqui dentro dentro desse cenário aqui ele já é muito colorido quando você sai pra fora aí já não tem tantas cores assim né o efeito da água olha aí as posses de água do direct x 2.0 não chega nem perto do direct x 2.0 né eles colocaram aqui só porque é da própria engine né agora essas árvores balançando ficaram muito louco nossa ela balança até o galho aqui embaixo ó ó o esquema da árvore balançando até a estrutura até a raiz dela tá balançando lá embaixo do chão eu aposto mas é bonito o movimento da vegetação que essa engine proporciona né vou desativar o nbc pra vocês verem a escuridão aqui ó certo e ativado um céu bem bonito azulzinho as nuvens vamos e a vegetação é muito bonita mesmo ó o dia da cidade fica muito mais bonito as rodas cromadas é da hora efeito de cromado da própria engine né escapamento cromado a roda escapamento cromado espelhos e é isso aí galera beleza então fui tudo é então ative o sininho se você não é inscrito se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer beleza então fui E aí